Arcanjo Miguel Núpsias Celestes Integração das Virtudes 12ª Etapa Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados Mestres da Luz, o Conclave e eu mesmo lhes agradecemos e felicitamos por ter trabalhado pelo estabelecimento da sua luz, ao restabelecimento da sua divindade e a reconexão com o seu veículo de eternidade, veículo de estado de ser. Assim, nesta jornada e neste dia, se estabelece em vocês, bem amados filhos e criadores da luz, a capacidade para se juntar à unidade. Hoje, e nesse dia, vocês todos, em número importante, por todo este planeta, têm dor avante a possibilidade de estabelecer a conexão consciente com o seu veículo da eternidade. Assim encerra-se hoje a primeira onda das núpcias celestes. Isto permitiu constituir, em um grande número de seres humanos em encarnação, a reconexão e a permanência com a divindade. Doravante, vocês todos que trabalharam a fim de completar as doze etapas, vão permitir a infusão nesse sistema solar e nesse planeta da ancoragem e da manifestação progressiva da nova dimensão, permitindo assim, dentro de um tempo extremamente próximo, a translação dimensional definitiva no seu novo espaço de vida. Pela sua ancoragem da luz autêntica e verdadeira no seu veículo físico, nos seus veículos sutis e no seu veículo de eternidade revelado, vocês poderão permitir, durante as semanas que nos separam do que vocês chamaram de Festa do Arcanjo Miguel, a aproximação da nova dimensão, não mais em sua individualidade, mas no veículo coletivo da nova dimensão denominado, nos tempos antigos, Jerusalém. A embarcação de luz ou veículo multidimensional coletivo, chamado também de Merkaba, vai poder, Doravante, entrar em manifestação na sua densidade, visível aos olhos de todos, durante o período do seu verão, inverno, no Hemisfério Sul. Assim será realizado, para o início do outono, primavera, no Hemisfério Sul, a promessa do retorno da luz. Os fenômenos de desconstrução anunciados desde a minha vinda nesse início do ano vão atingir o seu apogeu durante o seu mês de julho e o seu mês de agosto. Durante esse mês de agosto acontecerá a etapa essencial em que eu lhes pedirei, desde a semana precedente a 15 de agosto, para se reunirem todo dia a fim de favorecer a emergência da pomba na sua densidade. Ela se manifestará, de maneira visível, sobre os planos físicos, em uma região precisa do globo que tem desempenhado, o tempo todo, um papel essencial na emergência das consciências. Jerusalém, a embarcação celestial de luz, estará de volta em sua eternidade, pela sua presença em seu céu, visível aos olhos de todos, durante um mês de agosto. Os pontos de ancoragem, bem amados filhos da luz, e de manifestação dessa embarcação, são vocês mesmos. Nós precisaremos então, nós, conclave em conjunto com os conselhos e os círculos angélicos, arcangélicos, extraterrestres, intraterrestres e ultraterrestre, da sua ajuda, a fim de criar a manifestação de novo desta mercaba coletiva assinalando a entrada, na sua dimensão, da emergência da nova terra. Isto é agora, bem amados filhos da luz. O número importante que vocês são permitiu, e permitirá, dentro de algumas semanas, realizar isso. Hoje, entretanto, nós vamos concluir os casamentos celestes. Eu afirmo já que outras ondas de casamentos celestes terão lugar durante a semana precedente a 15 de agosto e a semana precedente a minha festa, no fim de setembro. Durante esta semana, essas duas semanas consecutivas em agosto e no fim de setembro, os seres que ainda não realizaram a ativação das 12 lâmpadas o farão durante essas semanas. Assim, o seu trabalho será o de se estabelecerem em sua eternidade, de permitirem a eternidade se revelar a um maior número. Efusão Assim, bem amados filhos e mestres da luz, a ativação da última lâmpada permite, hoje, em vocês, manifestar de novo o seu pleno potencial criador nessa densidade, antes mesmo da chegada do último ciclo da criação. Esta última lâmpada está situada acima da sua estrutura física por um ponto de vibração situado diretamente acima de sua cabeça. Esse ponto, já conhecido na Antiguidade e já conhecido em diferentes ensinamentos do Oriente ao Ocidente, é denominado fonte de cristal, Vajra, Bindu. Esse ponto de consciência está em curso de manifestação e em curso de concretização em sua densidade. Colocando sua consciência sobre esse ponto situado a aproximadamente 80 centímetros acima da sua cabeça vocês chamarão a luz autêntica, a luz da criação, a luz de Elohim. Pela ativação desse ponto, vocês estabelecerão, de maneira consciente e lúcida, a conexão total com o seu veículo multidimensional e também com o veículo multidimensional planetário anunciado pela Pomba. Isto assinala, hoje durante o seu verão, inverno, no Hemisfério Sul, os momentos prodigiosos da história da humanidade, a nada parecido desde eons de tempos. O fim do isolamento, a preparação do seu retorno à fraternidade galáctica, é doravante possível. O contato, a título individual, com os espaços multidimensionais, é concedido a vocês pela ressonância da consciência desse ponto de consciência situado acima da sua cabeça. Efusão e ativação Como vocês já sabem, vocês se beneficiam da tripla infusão todo dia, onde quer que estejam sobre a Terra, entre 12 e 13 horas de seu relógio, hora francesa. Esta etapa, correspondente à infusão da radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da fonte, continuará durante o período que vem a vocês. Este período irá se estender agora em um número de horas bastante mais importante. Ele começará às 11 e terminará às 14 horas, hora do seu relógio, onde quer que vocês estejam sobre a Terra. É lhes pedido, durante este espaço de tempo, não na totalidade, mas durante alguns minutos, para levar a sua consciência sobre esse ponto de cristal acima do seu corpo, a fim de permitir a ancoragem, em sua consciência, do veículo de eternidade coletivo a fim de que ele possa se ancorar e se revelar à sua consciência, totalmente. A Terra, na sua totalidade, agora entrou no processo de gestação que permitirá a emergência barra consciência da quinta dimensão antes do fim da minha radiação, ou seja, antes de meados de maio do ano 2010. 10. Naquele momento, tudo será realizado na intenção do Pai. Não restará mais do que entrar na manifestação dessa intenção a fim de chegar ao estabelecimento completo da nova dimensão. Isto está a caminho. O calendário proposto é um calendário imposto pela fonte. Ele é indestrutível e não sofre qualquer atraso. Assim, os seres humanos, ainda não ligados à luz autêntica e à verdade da fonte, que desejem fazê-lo, podem fazê-lo na condição de abrir seus corações e, isto, somente até o final de setembro. Não haverá mais prazo suplementar a essa graça e a esse decreto. Compete a vocês, durante esse período, colocar em trabalho a vibração do coração, a vibração das novas lâmpadas, a fim de poderem se abandonar totalmente à vontade da luz e à consciência da luz em vocês. As resistências são em vão. Aqueles que irão resistir resultarão em um processo muito lógico, pelo princípio da atração e de ressonância, para coisas que não indo ao sentido da luz. A luz está chegando. A luz se estabiliza em vocês. A luz se estabiliza nesse mundo. Somente as forças resistentes poderão, ainda, durante algum tempo, manifestar a sua desordem, ou seu sofrimento, mas isso não alterará em nada o estabelecimento da luz nesse plano. Efusão da radiação de ultravioleta, acoplada ao Espírito Santo e acoplada à radiação da fonte. Efusão de ativação. Como eu dizia, a ancoragem desta nova dimensão é possível pela sua presença nessa densidade. Entretanto, existem, mesmo na Terra, locais extremamente específicos que irão se revestir, nos dias que virão, de uma importância maior e capital no destino desta Terra. Existe um triângulo radiante de forças, existente também em meio à sua individualidade, presente na superfície da Terra. Esse triângulo radiante de forças tem um primeiro ponto situado ao lado da cidade chamada Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. O segundo ponto é, ele, constituído pela pirâmide de Cobá, em Yucatán. O terceiro ponto está, ele também, no México, e está situado no local chamado de Palenque. Esse triplo triângulo radiante de forças, e irradiante, é o ponto de conexão, de todos os tempos e toda a eternidade, com Yerushalayim. Isto é revelado, não para que vocês se desloquem para esse lugar, mas para bem compreender o significado e alcançá-lo no momento quando isso vier. E esse momento virá em 15 de agosto deste ano. A vibração magnética mais intensa é atualmente aplicada pelos povos que vocês chamam de Anjos do Senhor e pelos intraterrestres. Nesse momento mesmo, e a esta hora precisa, hora francesa, estão reunidos nesses lugares séries que participam do estabelecimento e da ancoragem do veículo multidimensional coletivo, nesses pontos precisos. Os discos magnéticos de Obsidianá, os sete discos, foram reativados. Eles permitem, nesse momento mesmo, ativarem vocês a décima segunda lâmpada. Esse trabalho é realizado, obviamente, pela sua aceitação, pelo seu próprio desejo e sua própria vibração de retornar à luz. Entretanto, a junção é hoje realizada e a ancoragem poderá se desenhar progressivamente nas próximas semanas. Vocês constatarão, assim como eu anunciei desde o início da minha chegada nesse ciclo de desconstrução, que os fenômenos luminosos, que o florescimento da luz em vocês, irá se manifestar desde agora pela ativação desta décima segunda lâmpada. O florescimento da luz será também visível no seu céu terrestre, cada vez mais, cada vez mais fortemente e cada vez por mais tempo. Nada disso deve alterar, perturbar ou atrasar a emergência, em vocês, da conexão à décima segunda lâmpada. Inúmeros de vocês, assim como eu dizia, começaram a explorar os seus veículos de eternidade. Nesse corpo de luz, de cristal, de diamante, vocês percebem a realidade, não filtrada pela sua densidade. Ela lhes revela o plano do Pai e o coração do Pai, mas também o seu plano e o seu coração, para que materializem e manifeste, mesmo na sua densidade dissociada, o seu papel de luz e a sua função de luz. Acolham. O concílio, que presidiu a criação de Atlântica em 50.731 antes de Jesus Cristo, terá novamente lugar no momento vindo, nesse espaço triangular sagrado, no México. Isso vem. Isso não é para imediatamente, mas lhes é anunciado de maneira informal. Os novos códigos de luz da humanidade, a fim de estabelecer as novas regras de vida na nova dimensão, serão trazidos na semana precedente a 15 de agosto, pelo próprio arcanjo metátron. Ele começará a irradiar a sua luz em seus espaços de relação e de reconexão, entre 11 e 14 horas, durante as semanas e os dias que precedem o 8 de agosto. Eu voltarei, quanto a mim, em 8 de agosto, a fim de lhes dar as diretrizes a aplicar, durante 7 dias, a fim de lhes permitir realizar o trabalho de ancoragem, de abordagem e de manifestação da Jerusalém Celeste, e Jerusalém. A fonte irá se revelar a vocês, tanto em presença, como em radiação, sob uma forma ou sob outra, porque a fonte jamais os deixou, de toda a eternidade. A manifestação em vocês do Pai, Abba, permitirá a vocês compreender e realizar a união com o Pai, para fazer sua frase de Cristo. Eu e meu Pai somos um. Isto vem para vocês. Vocês devem reforçar, pela ancoragem da luz no nível da nova lâmpada acesa hoje, a sua fé inabalável, a radiância da sua luz a mais perfeita. Nenhum elemento social, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento profissional, deve vir interromper esse trabalho. Vocês realizaram, bem amados mestres da luz, o trabalho de revelação da luz no seu veículo físico. Resta agora revelá-la ao mundo, independente dos obstáculos daqueles que têm medo. Vocês devem irradiar e manifestar essa presença. O seu trabalho, agora, situa-se na revelação da luz ao mundo. Nada, eu específico, absolutamente nada, poderá se opor a isso. Obviamente, as forças ainda não reveladas à luz entrarão em resistência, em dissidência e tentarão se opor. Elas não poderão se opor, porque a luz não vem se opor, a luz vem se estabelecer e se estabelecendo, ela dissolve a sombra na sua densidade. Obviamente, certo número de elementos essenciais, ligados à desconstrução desta terra e dos seus modelos habituais, irá se manifestar aos seus olhos. Isto não tem qualquer incidência ou qualquer importância. Isso que vem procede e age pela luz. Efusão. Radiação. Acolham. Assim então, para concluir esses casamentos celestes, eu lhes preciso que voltarei para dar as instruções a realizarem seus veículos de eternidade, nos seus veículos físicos, sábado, 08 de agosto de 2009, às 12 horas, 7 horas, hora de Brasília. Entretanto, e até pela conclusão desta primeira parte dos casamentos celestes e do seu cumprimento por uma multidão de seres humanos, eu quero abrir com vocês um espaço de discussão, a fim de esclarecer o que deve ser o que deve ser o ainda mais, para vocês se conectarem com os seus veículos de eternidade, porque ele é a verdade eterna, a alegria eterna do amor do Pai manifestado em vocês. Acolhamos agora os seus questionamentos. Questão. Você pode repetir as especificidades das virtudes desenvolvidas nessas últimas semanas? As virtudes, núpcias celestes, se sucederam no tempo. Sua finalidade é chegar a esse ponto presente, hoje, para a maior parte entre vocês que seguiram o processo de maturação dos casamentos celestes. Resulta, hoje, através desse ponto de consciência ativado e revelado em vocês, pelo seu trabalho, sua possibilidade de retorno à unidade e de transição dimensional, em toda a consciência, na nova verdade. Existe no conjunto de suas estruturas, física, sutil e eterna, certo número de funções. Essas funções foram ativadas. Nós de início realizamos a passagem do ego ao coração. A realização do eu unidade para a unidade do eu. Primeira etapa. Segunda etapa, nós estabelecemos em vocês, e vocês estabeleceram em vocês, as novas fundações de vida da dimensão do amor, tendo aceitado deixar os mundos da dissociação. Em seguida, foram ativadas em vocês as capacidades para irradiar o divino, de estabelecerem vocês a radiação. Em seguida, foi estabelecida em vocês a capacidade para se comunicar com os planos além do seu. Em seguida, foi ativado em vocês o verbo. Em seguida, foi ativada em vocês a unidade das suas polaridades. Em seguida, foi ativado em vocês certo número de fios de DNA correspondentes às matrizes, permitindo a emergência da nova dimensão. Isto está em curso. As virtudes mais importantes são o retorno à alegria, o retorno ao abandono, o retorno à verdade e o retorno à unidade. Nós poderemos discorrer ao infinito sobre os pontos de vibração ativados em vocês, desde a lemoniscata sagrada, passando pela banda de frequências ativadas durante a infusão precedente. Entretanto, esses pontos foram dados a fim de dar a você certo número de marcadores vibratórios e de consciência. Hoje, o conjunto desses pontos será ativado, pela sua conexão à fonte de cristal. O resto não necessita de consciência. No entanto, os que dentre vocês que queiram começar o processo são comprometidos firmemente a estabelecer as fundações da nova vida em seus corações. O resto da construção realizar-se-á nos dias e semanas que vem, tudo naturalmente e espontaneamente. Vocês ativaram, pelo número que vocês são, os planos matriciais que permitem a ativação desses novos corpos na humanidade. Então não é mais necessário dar importância formal, pelo momento. Os seres humanos que queiram se juntar à luz autêntica têm a possibilidade, doravante, relendo o trabalho efetuado nas doze etapas precedentes, realizando isso no tempo que lhes é fixado, entre quinze de agosto e final de setembro. Então, cabe àqueles dentre vocês que não seguiram as efusões, por oposição, ou por não conhecimento ou por uma razão ou outra, o princípio de ativação do estado de ser e da eternidade em vocês, de reler e de se beneficiar, quando dessa leitura, da energia matricial que vocês estabeleceram. Entretanto, para vocês, hoje, o ponto mais importante e mais capital ao estabelecimento do conjunto das funções espirituais novas em vocês, é a focalização de sua consciência ao nível deste ponto situado acima do corpo. Eu voltarei, de maneira um pouco mais forte, ao final desse trabalho. Vocês não têm, bem amados mestre da luz que realizaram esse trabalho, que se preocupar com outra coisa que não seja a luz e esse ponto situado acima de sua cabeça. O resto se estabelecerá em vocês, quer seja a lemoniscata sagrada, quer seja o silêncio interior, ou o som se, quer seja a penetração de sua consciência, de seu veículo da eternidade, quer seja suas viagens e suas revelações que ocorrem ao longo de suas noites e também ao longo de seus dias. Isto se faz pela inteligência da luz em vocês e não pela sua inteligência. Questão. É nosso dever informar a nossos parentes que não conhecem isto. Informar-se impor é capital. A leitura do que eu lhes disse, durante essas doze semanas, permitirá abrir ainda muitos outros seres humanos. Vocês devem propor, mas sua presença, ela própria, é proposta da luz. A partir do momento em que vocês acolhem a radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da fonte que vocês manifestam o ponto de luz acima de sua cabeça, aqueles que estiverem à sua frente não poderão ficar indiferentes. Esperem oposições. Esperem recusas, mas não as julguem. Contentem-se de propor os textos e sua própria radiança. Questão. Se esses parentes estão, com seus medos, no ponto de nem mesmo querer ouvir falar. Então, aquele é o caminho deles. Hoje, mais do que nunca, cada ser humano está em seu lugar, na idade certa, na função certa, e no papel certo que ele mesmo programou para sua vinda no final desse ciclo. Então, tudo está em seu lugar, na totalidade. Questão. E quanto às crianças e aos adolescentes? As crianças, assim como foi dito por numerosos intervenientes, e independentemente mesmo do conclave arcangélico, bem antes, as crianças estão religadas, antes dos 14 anos, de maneira sistemática, ao que vem. Vocês não têm que se incomodar com elas. No que concerne aos adolescentes, inúmeros dentre eles tomarão consciência da realidade e isto a partir do momento quando os fenômenos luminosos, e a manifestação do que vocês chamam de extraterrestres, se tornarem evidentes e não poderão mais ficar escondidos porque isto representará para eles, independentemente mesmo de qualquer objetivo espiritual, a possibilidade de um novo mundo. Recordem que a maior parte dos jovens, pelo mundo, percebe o fim do mundo, exprimindo isso pela violência, pela rejeição ou pelo medo. Entretanto, a vinda do novo em sua densidade, pela manifestação da luz e pela manifestação da embarcação de luz, tornará possível, para eles, a emergência de uma nova esperança. Então, não se incomodem com isso. Se vocês têm a possibilidade, contentem-se de estabelecer sua luz no veículo de cristal, na fonte de cristal, e isso bastará. Entretanto, ainda uma vez, a oposição será a escolha de uma grande parte da humanidade. Não há que se interferir. Este é seu destino de alma. Esta é sua escolha. Certas almas, assim como eu disse e outros participantes do conclávio disseram, têm necessidade de fazer crescer sua luz. Fazer crescer a luz consiste, para eles, negar a luz, a fim de reviver um ciclo e crescer em luz. Vocês não têm que julgar, nem condenar, nem encorajar quem quer que seja. Vocês têm que propor, pela sua radiância, mas também propor, se informando através dos textos correspondentes à ativação das novas matrizes. Assim mesmo vocês, eu os chamo a reler, de maneira iluminada, as doze semanas de seus casamentos celestiais, a fim de bem compreender os conteúdos e os resultados e o que isto significa em suas vidas e para sua evolução. Questão. Os extraterrestres se manifestarão nas embarcações de luz ou nas embarcações metálicas? Manifestar-se-á, em seus céus, o conjunto de forças existentes nesse universo. Pelo princípio de ressonância e de atração, certos seres serão atraídos pelas embarcações da sombra. Outros serão atraídos pelas embarcações da luz. Mas, cabe a vocês depositar, em seus corações e seu veículo de eternidade, sua escolha. Isto é verdade. Manifestar-se-ão muitas coisas em seus céus, desta dimensão, da dimensão superior e da dimensão inferior. Questão. Você pode desenvolver sobre as embarcações de luz? O veículo da eternidade, ou corpos de eternidade, foram-lhes escondidos, assim como já disse numerosas vezes. Vocês foram vocês mesmos separados de sua eternidade caindo nessa densidade e na experiência desejada por alguns grandes seres. Vindo a este mundo dissociado, vocês fizeram o sacrifício de sua divindade. Seu veículo eterno, ou veículo de luz, ficou à distância. Hoje, ele se revela, por intermédio do silêncio interior e da nota-se, pela ativação da lemuniscata sagrada. Vocês têm a possibilidade de retornar à sua consciência nesse veículo de eternidade e nele viajar. Entretanto, isto está em curso de elaboração. Alguns seres têm doravante a capacidade de nele viajar de maneira consciente. Outros, de maneira fugaz e extremamente temporária. E outros, enfim, embora sintam as vibrações e da nota-se e a percepção das vibrações no nível das novas lâmpadas, ainda não se juntaram a seus veículos de eternidade. Não se inquietem. Vocês têm certo tempo para realizar isto. A vinda, a manifestação e a concretização do veículo coletivo Yerushalayim, no seu céu, permitirá, para a maior parte dentre vocês, de realizar o que ainda não está realizado. Então, nenhuma impaciência. Concentrem-se e concentrem sua consciência sobre as novas fundações, sobre o coração e sobre o ponto de consciência situado acima de suas cabeças. Somente esses dois pontos devem ocupar seus dias e suas noites. O resto se manifestará e se estabelecerá de maneira espontânea e sem o procurar. Questão, isto significa que com nosso veículo de luz nós podemos viajar em outras dimensões. Este é o objetivo. Permitir-lhes, no momento vindo, a translação dimensional, quando dá e fusão do Sol sobre a Terra. Questão, como conciliar esta possibilidade de viajar nesses veículos de luz com o fato de estar ainda encarnado sobre esse plano de terceira dimensão? Não haverá, no momento vindo, qualquer acordo possível. O que vocês vivem, o que vocês estabeleceram, nesta dimensão, simplesmente não mais existirá. Nesse processo não há nada a ver com o que vocês chamam de morte, salvo para aqueles que recusam a luz. A junção do novo corpo de luz, pelo arcanjo Metatron, permite a criação de novos espaços de vida que não têm estritamente nada a ver com o que vocês conheceram, não têm mesmo estritamente nada a ver com as estruturas existentes sobre esta Terra. A translação dimensional é, portanto, a emergência de sua consciência de um novo mundo e de uma nova manifestação. É tempo, agora, de viver e de compreender a verdade. Não pode haver vã promessa de paraíso, como vocês entendem, em sentido terrestre. A terceira dimensão dissociada, qualquer que seja a beleza que foi estabelecida, foi uma experiência. Esta experiência, desejada por certos planos, consistiu em fazer crescer, pela privação de sua divindade, a luz em vocês. A experiência foi efetuada e termina, agora, para aqueles que o desejavam e podem. A decisão não é mental. Ela é unicamente vibratória e ligada à sua consciência no seu coração e no seu veículo da eternidade. Isto não deve chocá-los, mas, bem ao contrário, encorajá-los a percorrer esse veículo da eternidade. Quando vocês tiverem acesso à verdade, na totalidade, vocês compreenderão, pela inteligência da luz, a totalidade do que deve compreender, sem passar pelo seu cérebro. Sem passar pelas ilusões mentais, mas vivendo, simplesmente. É isto que está a caminho para vocês. Questão. Qual a diferença entre o Espírito Santo, ligado às efusões, e o Santo Espírito, evocado no catolicismo? O Espírito Santo é a polaridade feminina do Pai entrando em manifestação, sob a influência do Sol central de sua galáxia, chamada de Sirius B, cuja radiação é azul, contrariamente ao Sol central das galáxias, chamado de Alcione, no nível das Pleiades, e cuja radiação é branca. O Santo Espírito teve uma deformação desejada por certos dignitários religiosos no início do que foi denominado catolicismo, a fim de desviar a energia feminina do Pai e a desfeminerizar. Assim, o manto azul de Maria, assim como o meu manto azul, vem de Sirius. Eles são o eterno feminino em vocês como eu o chamei de Espírito Santo e não de Santo Espírito. A Lemniscata Sagrada é o símbolo do infinito representado sob a forma de vibrações entre o seu chacra do coração e os chacras situados sob o nariz, ao nível do lábio superior. É nesse lugar, por intermédio da reversão e do símbolo do infinito, que é revelado o mistério da vida. Isto corresponde à vibração do que foi chamado, em outros lugares, a Céfira Invisível, da At. A esse nível se manifesta o retorno e o acesso à plena divindade. Da mesma forma que fizeram o sacrifício de sua divindade, vocês se giraram e se desviaram, a fim de percorrer esses espaços de criação. O retorno à unidade, o retorno à sua divindade se acompanha dessa mesma reversão. A Lemniscata Sagrada significa isso. Questão Pode-nos falar sobre o que é chamado de anúncio feito a Maria? Isto é um pouco cedo. Entretanto, assim que eu tiver terminado com o conclave arcangélico, com a desconstrução desse mundo, a partir de maio do próximo ano 2010, o anúncio feito por Maria será revelado ao mundo. Isto, assim como já lhes disse, corresponde ao anúncio vibratório e de consciência entendido em seus corpos físicos, em seu coração, em sua orelha, em sua cabeça, do anúncio de Maria concernente a fenômenos específicos. Não me cabe, no momento, me estender mais. Isto foi anunciado por Maria, ela mesma, em diversos lugares, em diversas épocas. Eu a deixarei, ela mesma, a Divina Maria, a tarefa de realizar e revelar isto, mas o momento não chegou. O momento da compreensão disso virá no fim de minha última infusão dos casamentos celestiais, depois de 29 de setembro de 2009. Questão Entre hoje, efusão da 12ª virtude, e 15 de agosto, o que nós devemos esperar quanto à desconstrução, sobre o plano individual e também dos elementos? No nível dos seus elementos pessoais, da sua vida pessoal, vocês continuarão a crescer em luz e em revelação. De novos comportamentos, de novos reajustamentos. Vocês não podem viver o novo deixando viver o velho, a título individual e a título coletivo. Isto que vocês verão com seus olhos, agora. Questão Suas intervenções ao nível dos elementos parecem impactar o ar, em particular, os fenômenos eletromagnéticos. E quanto ao solo? As perturbações tornassem o seu lote diário através da manifestação dos elementos, mas também das forças eletromagnéticas ligadas ao Sol, ligadas a Sirius e ligadas a onda galáctica de Alcione que penetram agora, de pleno pé, em sua atmosfera. Então, não se surpreendam com certo número de manifestações ligadas a isso. Elas serão importantes e elas são necessárias. Questão O que poderemos trazer, fora da luz, àqueles que estarão no medo ou em desarmonia frente a isso? Nada além do que a luz. Quando eu falo da inteligência da luz, é o elemento que lhes permitirá afrontar e não naufragar no que vem. A luz é o guia infalível que lhes permitirá ir aos lugares oportunos, nos momentos oportunos, nos encontros oportunos. A luz torna-se o seu guia, com a condição de escutá-la. Questão O número de pessoas que viveram as evoluções vibratórias atuais é suficiente para viver o processo a vir. É suficiente a título individual, mas não ainda a título coletivo. Entretanto, através dos dois próximos períodos que eu lhes define, a saber a semana precedente a 15 de agosto e a semana precedente a 29 de setembro de 2009, será realizada uma ampliação vibratória e de luz como jamais a Terra conheceu. Isto permitirá, para o seu trabalho e o nosso trabalho, tornar possível a totalidade dos mecanismos anunciados. Questão Pode-nos falar das modificações observadas quanto aos elementos. Isto é a mudança. Isto corresponde totalmente ao meu trabalho e ao trabalho do conclave e à preparação que vocês vivem. Isto não está nem sincrônico, nem em atraso, mas isto corresponde totalmente. Recordem-se, eu sempre lhes disse que a desconstrução não é a destruição. Somente o olhar dividido, dissociado, do medo, irão colocá-los diante do que vocês poderiam chamar de destruição. Mas o ponto de vista da alma e do espírito é profundamente diferente. As destruições são apenas renascimentos. Questão Pareceria que as ejeções de plasma solar se multiplicam. Exato Eu sou Miguel Enquanto príncipe e regente das milícias celestes, por decreto da fonte, eu comando os elementos, mas eu sou também o espírito do Sol, chamado, em algumas tradições, de Cristo Miguel. Questão Como isto se articula com nossa referência religiosa a Cristo? Trata-se do mesmo princípio. A antiga Trindade, chamada pela Igreja Católica de Pai, Filho, Santo Espírito, é uma máscara. A verdadeira realidade corresponde ao Filho, a Mãe e ao Pai. O Pai é a Fonte. A Mãe é a Divina Maria. O Filho é Cristo Miguel. A nova Trindade, através da manifestação do Triângulo Radiante de Força sobre os pontos que eu lhes dei sobre o seu globo, corresponde à emergência disso. A verdade restabelecer-se-á inteiramente. Vocês não poderão mais aderir às ilusões ou às crenças, mas à verdade da Luz. Isto não é a mesma coisa. As religiões, sem exceção, foram necessárias. Elas permitiram assentar o poder depois de milhares de anos. Hoje, reencontrando o seu comando e o acesso à sua própria Luz, os intermediários não têm mais que existir. Vocês são, vocês mesmos, os seus próprios guias, a sua própria Luz e o seu próprio Mestre, mesmo se alguns de vocês tenham ainda dificuldades para admiti-lo e vivê-lo. Esta é a estrita verdade, mas, para isso, é necessário perceber no coração. Não existe outro ponto de consciência necessário. Questão. Sua ação vai provocar fisicamente um balanço dos polos da Terra? Sim. Mas não na atualidade. O importante, hoje, é construir sua eternidade em seu veículo de eternidade, veículo de estado de ser. O resto são jogos elementares que não lhes concedem. Vocês não serão afetados, a partir do momento em que viverem a inteligência da Luz, a confiança na Luz e o estabelecimento da sua vida na Luz. Questão. Você evocou a rendição das forças da sombra. Trata-se daquele que alguns chamam de Lucifer. Exato. A hora da discórdia e da oposição que tem prefigurado a sua história desde a queda de Atlântida, não tem mais lugar de ser. Somente persistem, hoje, forças involutivas, pouco importa o seu nome. Elas são representadas sobre a Terra por seres humanos específicos cujo papel, mantendo a sombra, é o de encarnar as forças de resistência à Luz. No entanto, esses seres não são diabólicos. São seres a quem foi prometido um retorno à sua divindade, em um tempo ulterior. Entretanto, no que concerne as grandes forças que regeram a evolução deste planeta e a experiência que vocês efetuaram, o momento da separação dessas forças terminou. Somente, portanto, grupos de seres humanos e grupos de forças involutivas extremamente limitadas têm ainda, pelo princípio de ressonância e de atração, alguma ação em sua densidade. A maior parte das desconstruções em curso está ligada ao medo. Questão Qual a diferença que você faz entre Jesus e você? Jesus é um personagem encarnado e criado, no sentido mais potente, pelos deuses chamados de Elohim. Esse personagem representou um papel central, assim como outros, em outros ciclos, a fim de difundir e de encarnar, sobre a Terra, certa qualidade de luz. Isso apenas pode ser realizado pela adição a essa entidade, a mais pura que é, da essência solar denominada essência crística. No entanto, não se atrazem nas circunstâncias históricas. Hoje, as circunstâncias históricas pertencem ao passado. A luz vem mudar o tratamento. A luz vem se estabelecer em vocês. Recordem que a luz é inteligência. Assim, nenhuma questão permanecerá sem resposta na luz. Questão Uma atenção de um número ainda mais importante de pessoas pode ainda modificar as evoluções climáticas ou tudo está já escrito. O sentido da pergunta, tal como a percebo, é de questionar se a luz permitirá evitar a desconstrução. Não! A luz é a desconstrução da ilusão para permitir o estabelecimento do seu reino. Assim, quanto mais numerosos vocês forem a realizar este estado específico de atenção e de recepção da luz, através dos casamentos celestiais, dos casamentos místicos do seu retorno à luz, vocês constatarão um crescimento dos fenômenos de desconstrução. A luz não pode se opor a não-luz. A luz se constrói. Ela se constrói através da desconstrução do que deve ser. Vocês não podem de modo algum preservar quaisquer das estruturas provenientes do poder e do jogo da sombra. Elas devem ser varridas, totalmente. Questão Você precisou que a partir do final de setembro de 2009 a escolha de cada um será feita. Essa escolha então é definitiva. Bem amados mestres da luz, já se vão dezenas de anos, sem mesmo falar dos profetas, que nós anunciamos isso. Porque você quer, sem parar, retardar esse prazo. Cada coisa está irremediavelmente no seu lugar. Há um certo limiar de luz, efetivamente, não há mais retorno possível. E isso é agora. Questão Quais são os elementos kármicos para a origem dos processos de encarnação? Isso que vem a vocês é a resolução definitiva do karma. O karma individual foi transcendido pelo sacrifício do Espírito do Sol. A vocês cabe retornar sob a lei da graça que substitui a lei do karma. Entretanto, o karma do conjunto da vida desta dimensão o karma coletivo deve ser purificado. É o que vem. O karma deve ser dissolvido. De fato, o karma está queimando no fogo da purificação. Questão A utilização da chama violeta pode ajudar a humanidade hoje? Vocês devem ajudar a vocês mesmos. Vocês não têm que ser os salvadores dessa humanidade. Salvem vocês, vocês mesmos. Você não tem que querer agir pela luz sobre quem não quer a luz. Isto será contrário à luz. Contentem-se de viver, em vocês, o que vocês viveram no estabelecimento de suas lâmpadas e de suas novas fundações. Isto é amplamente suficiente para a Terra. Toda a ação que queira forçar, pela luz, qualquer coisa que não é da luz, não será mais a luz. A luz é abandono. A luz é inteligência. A luz sabe o que ela deve fazer de suas estruturas, na sua vida e na Terra. Por que vocês querem substituir isso? A chama violeta é uma diferenciação da luz autêntica à luz branca. Hoje, vocês têm acesso diretamente à fonte. Então, dirijam-se à fonte, à inefável luz do estado de ser. Ela excede tudo o que vocês possam imaginar ou conceber em relação a modelos existentes de luz, ou a certas bandas de luz, ou a certas frequências de luz. Questão. Como evolui, com as efusões que nós vivemos, a forma de divisão de planos de consciência que constitui a nossa vida? Trata-se então da reunificação. Viver os casamentos celestiais é um fenômeno de unificação que, em vocês, colocando-se em contato com a fonte, colocando-se em contato com o Espírito Santo, colocando-se em contato com a radiação do ultravioleta, vocês permitem construir e reconstituir seu veículo da eternidade. Nesse veículo da eternidade a consciência não pode mais ser fragmentada e dispersada. Ela se reconstitui e se reunifica. É o trabalho que vocês estão construindo. Não temos mais perguntas. Nós agradecemos a vocês. Bem amados filhos e mestres da luz, antes de viver a infusão, de acolhê-la, eu lhes confirmo minha vinda em 8 de agosto, ao meio-dia, 7 horas, hora de Brasília. Naquele momento, eu lhes comunicarei o trabalho a realizar durante a semana de 8 a 15 de agosto, para ativarem vocês o triângulo radiante, permitindo a aparição do triângulo radiante, inteiramente, nesta região específica do seu globo sobre a qual já falei. Questão, nós estamos autorizados a divulgar essas informações ligadas ao México? Isto é feito para que sim, obviamente. Não há mais nada de segredo sobre isso. Nenhuma sombra pode, doravante, perturbar o que está em curso de estabelecimento pela vontade da fonte, do conclave, das forças intraterrenas, extraterrestres, ou traterrestres, daquela região. Acolham. Acolham em silêncio. Efusão de energia. E recordem que a cada dia, doravante, entre 11 e 14 horas, a tripla unidade se manifestará sobre o planeta. Eu lhes trago as saudações do conclave, da fonte. Bem amados mestres da luz, criadores da luz e filhos da luz. Sejam abençoados. 12 de julho de 2009, a Utris Dimensirons. Tradução para o português. Zuma Peixinho. Nota. Está aí a transcrição da última infusão de Miguel associada às doze virtudes. Para relembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril, 1ª etapa, 02 de maio, 2ª etapa, 09 de maio, 3ª etapa, 17 de maio, 4ª etapa, 24 de maio, 5ª etapa, 1º de junho, 6ª etapa, 07 de junho, 7ª etapa, 14 de junho, 8ª etapa, 21 de junho, 9ª etapa, 28 de junho. 10ª etapa, e 05 de julho, 11ª etapa. Esta foi a última infusão da série das 12 etapas anunciadas. Miguel propõe àqueles que vivenciaram essas efusões ligadas às doze virtudes para releirem as transcrições a fim de melhor ancorar os efeitos decorrentes disso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de viver essas doze infusões, irão integrar os efeitos ao lê-las, mesmo hoje. Miguel marcou encontro com vocês no sábado dia 08 de agosto às 12, meio-dia hora francesa, a fim de dar-lhes elementos para viver durante o período de 8 a 15 de agosto, semana em que irão se integrar as energias ligadas ao triângulo radiante, abordado no texto abaixo. Nesse dia não haverá canalização pública. A contar de segunda-feira dia 13 de julho, Miguel propôs expandir a reconexão com a energia da fonte, do Pai, a qual se junta a energia do Espírito Santo e aquela da efusão da radiação do ultravioleta, todos os dias, das 11 horas às 14 horas, hora local, seja qual for o país. Nós fazemos o melhor para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções dentro de 24 horas após a canalização. Até logo, então, em espírito.